Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Isabela Lima e o vídeo de hoje será uma resenha sobre a minha prancha que ela é da marca Gama, modelo Eleganza Infinite Home Então pessoal, vamos às minhas considerações sobre essa prancha. Ela é bem fininha, então dá pra você modelar e fazer cachos com ela Ela não tem botão de liga e desliga e nenhum alerta luminoso assim que indique que você tá com ela ligada, né? Basta você colocar na tomada que ela já vai começar a esquentar, a funcionar. Não demora muito pra esquentar Então eu acho isso bacana nela. Ela é bivolt, então é 127, 220 volts e a potência dela é de 35 a 45 Pra mim essa prancha atende super bem a temperatura dela Eu faço selagem no meu cabelo com ela e meu cabelo fica bem lisinho, ele é uma temperatura suficiente, dá pra fazer uma selagem Faço no cabelo de uma colega minha também, o cabelo dela é mais crespo que o meu e também fica bacana Então eu não tenho nada contra, na época quando eu comprei ela foi uma promoção, não lembro se foi R$29,90 ou se foi R$49,90 Eu fui pesquisar no site e agora dava R$89,90 se eu não me engano Então tá bem mais caro, né? Esse modelo aqui, ó Eu não sou bilingue ainda, não sei falar porque eu vejo inglês Mas é Eleganza Infinity Home, o modelo, né? Ela é da marca Gama E eu faço cachos com ela, eu acho ela maravilhosa Eu vou, deixa que meu cabelo tá sujo, então perdoe Eu vou fazer um teste aqui, ó Não sei se dá pra ver, tá vendo? Tá bem crespo aqui a raiz E aí eu vou passar a prancha pra vocês verem Olha aí Só com duas passadinhas Duas não, é algumas passadinhas Então, pra mim ela esquenta muito bem, né? Ignora que meu cabelo tá muito sujo mesmo Mas ela é uma prancha boa, eu não tenho o que reclamar dela Então, ao meu ver, né? Foi uma última compra Não lembro, foi uma data comemorativa Eu ganhei a empresa do meu marido Então foi uma promoção Então foi um preço bacana, né? Ou foi R$29,90, foi R$49,90 Não foi R$100,00, eu nunca ia dar R$100,00 numa prancha Só, né? E ela já caiu algumas vezes Ela já tem alguns anos Então a qualidade dela é ótima É a longo prazo, né? Nunca deu problema, nunca deu defeito Eu uso ela bastante Não danifica meu cabelo Eu quebro, assim, fico enganchando Assim, soltando os pedaços Não Ela tem essa base aqui, ó Preta aqui Que é bem lisinha, né? Então eu adorei ela Principalmente pelo fato que dá pra fazer caixas com ela Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui Meu cabelo tá muito sujo Ó, tô vendo, gente? Então eu compraria, sim, ela de novo Foi, ao meu ver, foi uma excelente compra Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like Inscreva-se se você ainda não é inscrito E eu te espero no próximo Beijos e fui! Beijo! Beijo!